Apresentamos a obra Mini-Reforma do Código Penal Militar e da Lei de Crimes Ediondos, uma análise essencial das mudanças legislativas. A obra foi escrita pelo Dr. Rodrigo, juiz de direito com vasta experiência em justiça militar, e por Luiz Paulo, especialista em direito penal e processual penal. O livro oferece uma análise comparativa com o Código Penal Comum, estudos aprofundados das modificações do CPM e precedentes do STF, STJ, STM e tribunais militares. Esta obra é única por sua abordagem profunda, destacando as reformas e o que mais pode ser avançado para alinhar o direito penal militar com a Constituição Federal. Para profissionais e estudantes que buscam compreender as mudanças no direito penal militar, este livro é uma ferramenta indispensável, e tudo isso você encontra em nosso site Pelo Preço Mais Justo, com frete grátis para todo o Brasil, e você ainda acumula justpoints que pode utilizar em uma próxima compra. Acesse o nosso site e aproveite.